Fala galera, mais um vídeo, hoje eu vou jogar noite 2 desse jogo aqui, que é uma cópia de FNAD de férias, então vamos lá, noite 2, ou... É, eu pulo... Nossa, já começou... Cadê os bichos? Um bicho verde... Isso... Então, panda... É, eu acho que é só isso, né? O que é esse refresco? O que que eu fiz? Tô nem mexendo... Meu Deus do céu, tô comendo... Uma, 10, 12 e 15... Ok... Eu acho que não tem nada... Isso aqui é lógico que é pra baixar a porta, porque eu não entendi o que que é não... Tá bom, né? Eu acho que agora os bichos vão começar a vir... Que nenhum se move, ó... Eu vi que tem 4 bichos, mas aqui só tô vendo 3, né? Isso me preocupa um pouco... Tchau... 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 Ué, apareceu um, o, o, não sei o que tem aqui nali, doze tá lá, quinze, onze, onze, atrapa doce que semana see, a poli, onze, 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 ninety- Ok. 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 Cadê? 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 Eu não fico mais perto Meu Deus Tá Dez, doze Ainda bem que esse foguinho ainda tá ali né Amém Os espíritos apareceu o flash na hora Eu não sei o que é isso, não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Meu Deus. Anne.